E aí, rapaziada? Eu sou o Leo e estamos aí para mais um vídeo. Sejam bem-vindos. E no vídeo de hoje eu vim trazer uma coisa muito importante, rapaziada. Como é que vocês vão aumentar o poder de vocês nesse evento, tá? Nesse evento aqui que tá tendo, que é o evento de desconto de estamina, tá? Não só isso, tá? Eu também vou falar como é que vocês podem aumentar o poder de vocês com o desconto de... Cadê o de... Tem o de vínculo também que ajuda bastante. Cara, sério, esse desconto de estamina aqui, até o final dele, vocês vão conseguir deixar ele simplesmente absurdo, cara, sério. A conta de vocês pode ir do 0 a 100, tá? E a primeira coisa que eu tenho que mostrar pra vocês, tá? O meu farm de equipamento tá bem legal. Eu devo ter pego, sei lá, uns 100 LR? Será que eu tô exagerando? Esse é só os LR aqui, ó. Só LR. Cara, eu peguei muitos LR. Muitos LR. E eu nem terminei de farmar ainda a estamina que estava acumulada. Lembrem que eu disse, acumulem a estamina de vocês, que vai ser importante? Sim, isso ajudou demais a eu conseguir recalhar muito LR, cara. Sério, isso já vai... Isso já vai potencializar o poder de vocês, tá? Basicamente, ter os equipamentos LR já vai ajudar muito vocês a aumentar o poder aí da conta de vocês, tá? Mas, Léo, eu lotei meu inventário, tá? De equipamentos. O que que eu vou fazer, tá? Você tem duas opções. Duas ou três, né? Tem duas opções. Mas as melhores é essa aqui, ó. A melhor é você produzir acessório, tá? É nesse modo aqui, aleatório. Aí você vai fazer o que? Você vai colocar aqui pra aparecer só os seus. LR, por exemplo, eu quero fazer com LR, tá? E eu vou fazer com os conjuntos que eu não vou usar, tá? Pra tentar fazer um LR. Lembrando, rapaziada, é muito difícil que venha, tá? Só que esses aqui são conjuntos que a gente vai acabar deixando de lado. Tá? Então, o que que é mais importante? Usar eles somente nessa situação. Eu vou tentar só pelo vídeo aqui, tá? Beleza, o que que veio? Veio um L, tá bom, tá bom. Tá bom. Tá? Pena que veio de resistência crítica. Mas tudo bem, já ajuda. Vou fazer mais um aqui só pra mostrar no vídeo. O foda é que é 5%, tá, rapaziada? Então é doído. Tá, um de defensor, beleza. Rez dano. Veio bem condizente. Tá, Léo, eu não quero gastar os meus LR ainda, porque eu tenho pouco. Daí você vai fazer com os seus SSR. Léo, por que que eu não faço com os meus UR? Eu já vou te explicar, tá? Presta atenção. Tamo aqui fazendo. Olha qual que é a chance que vai ser pra poder pegar UR. 5%. Mas vale a pena fazer. Mesmo que você não pegue, você pode pegar um SSR muito bom. Que se ele vier com os status bons ali, já vai ajudar demais, tá? Já ajuda muito, ajuda muito. O acessório, ele ajuda muito. Ah, Léo, mas não era bom eu ficar tentando fazer o UR? Não. Porque o que que você vai fazer com os seus UR? Você vai aqui na Vanessa. Você vai vir em projetar equipamento. E você vai usar os URs da seguinte forma, tá? Você vai usar da seguinte forma. Você vai pegar dois URs. Dois URs seus. Selecionar o restante tudo de SSR. E você vai ter 30% de chance de fazer um equipamento LR. Léo, você acabou de não fazer. Falou, pô, sim, vou tentar de novo e vou conseguir na segunda chance. Não consegui também. Falou, pê legal, mas veio o item, ok. Mas mesmo assim, eu nem vou usar nenhum item que não seja LR. A partir de agora. Aí, ó, consegui. Veio o item LR. Então, eu já consegui o item LR aqui através disso. Além de que, é uma boa forma de vocês estarem queimando os equipamentos que estão ocupando espaço na bag de vocês, tá? Então, aproveitem isso aí porque vocês vão precisar liberar espaço várias vezes, né? Então, essa é uma das minhas recomendações aí, tá? Acaba queimando bastante equipamento nesse formato aqui. Porque às vezes você gasta dois UR pra vir outro UR, merda. Sim. Só que também tem aquilo, né? Você precisa ter muito LR. Não tem jeito. Você, infelizmente, vai ter que ir atrás de mais LRs. E não vale a pena você pegar esses URs. Ó, peguei um LR. Não vale a pena você pegar esses URs aqui que você vai ter que vem... Não vem em tanta quantidade quanto vem em SCR. Não vale a pena você pegar eles e ir lá tentar fazer um acessório UR. Porque a chance é baixa. Não é tão alta assim. Não é como se você tivesse uma garantia de que você vai pegar. Então, na minha concepção, não vale muito a pena. Eu prefiro vir aqui e fazer um novo equipamento. Pra mim, essa é a melhor coisa que a gente pode estar fazendo com os nossos URs. Então, fica a dica aí pra vocês. Eu sempre transformo em acessórios somente SCR e LR, né? Mas lembrando, deixem bastante acumulado dos conjuntos bons. Vocês vão precisar. Então, isso é muito importante. Pra vocês poderem estar aumentando o poder. A gente tá falando aqui de aumento de poder, principalmente de equipamentos, né? Equipamento. Gente, tem os acessórios. Leo, como é que você conseguiu três LRs aí? Então, esses LRs aqui eu consegui através do... Cadê aqui, ó? Não, não é aqui, bicho. Através do Salão das Ilusões, que eu já zerei ele aqui, tá? Foi bem difícil, admito, alguns andares, tá? Mas agora eu já tenho time suficiente pra poder fazer todos os andares. Se vocês querem que eu traga um vídeo aí do como é que eu fiz, mano... Comentem aí pra eu poder trazer pra vocês, tá? Eu consegui pegar caixinhas ali de selecionar LR, que é bem importante pra conta. Ajuda demais. Beleza? E eu também, né, fiz a boa de tentar fazer alguns. Eu consegui fazer um só. Então, o principal do meu poder tá nos equipamentos, rapaziada. Esse meu equipamento aqui, todo ele, ajuda muito no meu poder. A minha dica pra vocês é isso, né? Foguem em equipamentos no começo do game. Porque o equipamento é a parada que você vai levar pra todos os personagens, cara. Você vai pegar o Rei Mago, que é o meta agora, e você vai usar o equipamento nele. Porque você vai melhorar o equipamento, você vai usar o meta lá do futuro. Equipamento é um investimento fixo na conta. Isso aqui é uma coisa que nunca vai mudar. Ah, Léo, mas mudou um pouco o meta dos equipamentos. Só que daí você vai ter itens bons, que você talvez tenha que mudar uma coisa que outra. Pra poder se adaptar ao meta, né? Então isso é bem importante pra que vocês saibam aí como é que eu tô aumentando o meu poder. Claro que tem como aumentar o poder upando a habilidade. Vocês também podem aumentar o poder upando a ultimate. Que vocês vão ver que se vocês pegarem ali, por exemplo, um personagem de 5 estrelas, cara. Ele ganha muito poder, sério. Ele ganha muito poder. Ele muda totalmente, sabe? Muda totalmente. Então isso é uma coisa importante. Ele ganha mil de poder. Então isso é bastante coisa, velho, sério. Ele ganha muito poder. Então isso aqui é o mais interessante também pra vocês. Os talentos, né? Talentos é extremamente importante. Só pra vocês terem uma noção. Os talentos ajudam demais os personagens aí. Recomendo bastante que vocês aproveitem isso aí. Os talentos... É uma boa forma de você tá buildando também diferente do seu personagem, né? Você pode fazer builds diferentes. A carta do personagem, né? A página de habilidade também potencializa o seu personagem, tá? Então se você tiver com uma carta sem nenhuma estrela, você vai provavelmente não tá com o melhor desempenho do personagem, né? Quanto mais upar da carta, melhor. Tá? Tá, mas Léo, eu preciso upar todas as cartas que eu tiver. Não necessariamente, né? Tenho que upar as melhores. É, em ideal aí. Tá? Então vai depender realmente aí da carta mesmo, né? Tipo a carta do Rei Mago, uma carta que vale muito a pena. Acho no máximo. Eu tenho uma... Uma taia em lista das melhores páginas de habilidade, rapaziada. Recomendo que vocês deem uma olhada aqui no canal. Tá bem interessante. E o principal desse vídeo era isso, mano. Mostrar pra vocês onde que vocês podem ganhar muito poder com esse evento aqui de estamina, cara. Esse evento aqui vai salvar a conta de muita gente, cara. E se você tá numa guild, né? Lembrem-se de aproveitar isso pra poder ficar mais forte, deixar a guilda de você mais forte. Tamo junto? Valeu. E até a próxima.